Fala galerinha do canal, beleza? Tô aqui de volta pra mais um vídeo, vou apresentar pra vocês hoje um vídeo muito incrível galera, porque assim, esse vídeo tá muito bom, vamos lá. Selic subiu, Selic subiu muito, tá alta, mas eu vou apresentar pra vocês um rendimento quase o dobro da Selic, quase o dobro da Selic, tudo bem? Quase o dobro e melhor do que isso, em dólar. Então assim, o seu rendimento vai estar dolarizado com rendimento em dólar. Então assim, sua moeda protegida do real que só desvaloriza. Olha só, o vídeo tá top, beleza? Esse vídeo aqui, eu vou começar acessando aqui pra vocês, vamos lá, vamos lá, CoinMarketCap, beleza? Tô no site do CoinMarketCap, eu vou acessar aqui o ecossistema da Terra Luna. Pra quem não conhece, Terra Luna é um ecossistema que consegue conversar com várias blockchains, praticamente as principais, né? Binance Smart Chain, Polygon, a rede da Ethereum, ela conversa com tudo. E é uma rede muito top. Tô falando aqui da Terra USD. Na verdade, a moeda dela é a Luna, beleza? Terra Luna. Mas tudo bem, eu vou acessar a Terra USD, que são as duas moedas do ecossistema. Na verdade, tem outras moedas, mas Terra USD, USD, isso mesmo, ela é uma stablecoin, é uma moeda dolarizada, igual o BUSD, igual o USDT, moeda dolarizada. E ela tem a Terra Luna, que é a moeda própria dela lá, a principal, que subiu pra caramba ultimamente, mas nesse momento que nós estamos vivendo, ela tá dando uma caída boa. Mas beleza, não vem ao caso. Vou acessar aqui o site da Terra, beleza? Terra boladona aqui. Vamos lá, galera. Vou apresentar pra vocês uma forma de vocês terem rendimentos em dólar, tudo bem? Quase 20% de rendimento, quase 20%, quase o dobro da Selic. A Selic tá em 10,75% no dia que eu tô gravando esse vídeo, beleza? Vamos lá, aqui tá a Terra, tá o site da Terra, aqui tudo sobre o ecossistema, a parte aqui de compras, a parte de contratos inteligentes, a plataforma de FAI, tudo aqui dela tá aqui. Se você quiser aprender sobre ela, tá o link. Se você quiser um vídeo específico, mais detalhado sobre esse ecossistema, deixa o seu comentário aí, que eu posso gravar um vídeo aí detalhando sobre a Terra Luna, beleza? Vou fazer o seguinte, se esse vídeo aqui chegar a 100 likes, eu gravo então um vídeo explicando sobre a Terra, beleza? Show de bola. Vamos lá, então. E comenta aí embaixo também que você quer esse vídeo. Aqui, em ecossistema, eu acho que é aqui mesmo. Beleza, olha só, ela tem esse Anchor Protocol, beleza? É por aqui que eu vou mostrar pra vocês esse rendimento em dólar. Pô, Bruno, mas esse negócio aí é meio diferente, meio estranho, isso é confiável? Sim, galera, é confiável. Ela tem três protocolos hoje, né, de transações. A Anchor é o que faz mais sentido pra gente aqui em questão de rendimento, porque ele tem um rendimento em dólar. Tem outras formas de ganhar dinheiro aqui nesse tipo de protocolo, mas o que eu estou mostrando aqui, o que eu vou fazer com o meu dinheiro é o investimento aqui dolarizado. Então, eu vou gravar, eu estou gravando esse vídeo e vou mostrar o passo a passo de como você também vai poder fazer isso, beleza? Aqui tem tudo, né, ensinando, lá, 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 mas aqui, ó, o que você faz aqui? Você acessa aqui, ó, Web App, beleza? Vamos acessar aqui o Web App e aqui ele já mostra como que funciona tudo isso daqui. Ah, o dashboard, rendimento, quanto que está pagando, né, quantas pessoas estão entrando, volume. Tem bastante informação aqui, inclusive, tem até uns outros rendimentos aqui diferenciados, né, com Beluna e com BETH, mas isso é um conteúdo que talvez eu possa trazer em um próximo vídeo. Se eu fizer o vídeo sobre a Terra, eu posso trazer sobre a Beluna, beleza? Mas não venha ao caso. Vamos clicar aqui na parte de Earn e, olha só, você pode comprar UST, né, através da Binance, a Bitfinex, a Kucoin, Oquex. Esse aqui eu não conheço, não, nunca ouvi falar. Mas, beleza, você pode comprar diretamente daqui, legal, não é o que eu vou fazer, tá? E aqui, olha só, vai ter o seu depósito, né, se você já tiver o dinheiro aqui, né, conectado na sua wallet ou se você comprar direto, você vem e deposita aqui o dinheiro. E o APY aqui, o que que é ele? É o seu juros compostos, beleza? Sempre que você vê aqui, ó, APY é juros compostos, beleza? E ele está pagando 19,33%. Bruno, esse rendimento vai variar ao longo do tempo? Vai variar sim. Porém, olha só, se você for olhar o histórico dele, olha só, nós estamos aqui em 7 de fevereiro. Olha só, vou voltar aqui no tempo, aqui, ó, janeiro, por exemplo, tá vendo, olha, deu uma caída, né? Subiu um pouco, depois caiu um pouco, depois subiu mais um pouco de novo, depois caiu, depois subiu mais um pouco, caiu bastante. Mas sempre ali em torno de 19,5%, beleza? O que é um rendimento, cara, incrível, assim, um rendimento fora da curva. Porque olha só, a Selic hoje está rendendo o seu real, o real, o dinheiro real, a moeda real, né, em 10,75%. Eu estou falando de um investimento que está rendendo 19,33% em dólar. Então, assim, fantástico. Pô, Brunão, como que você vai fazer, então, para colocar o dinheiro aqui? Tem como você comprar direto, tá? Aqui, mas eu não aconselho, eu acho pior fazer dessa forma que você vai pagar algumas taxas aí esquisitas. Beleza? Então, eu vou fazer o quê? Vou conectar uma wallet. Pô, Brunão, você já ensinou, eu já tenho vídeo aqui no canal ensinando sobre o Metamask, que é a minha wallet padrão. Mas, por um acaso, a Terra não aceita a Metamask. Então, nós vamos o quê? Ter uma nova wallet. E eu vou ensinar para vocês como instalar a Terra Station, que é a própria wallet deles. Poderia ser outra aqui, né? Tem outras opções aqui. Mas eu vou usar a Terra Station, que é a própria wallet deles, beleza? Vou adicionar extensão igual o Metamask, o mesmo padrão. Vou clicar aqui, ó, usar no Chrome. Show de bola. Vou adicionar a extensão super simples, entendeu? Ó, já fez o download ali. Ó, show de bola. A extensão Terra Luna foi adicionada no Chrome. Beleza. Tá adicionado, então. Vou acessar aqui e vamos lá, ó, Terra Station Wallet. Beleza. Vamos acessar aqui, ó, Terra Station. Olha lá. Conectar Terra à blockchain. Beleza? Então, assim, aqui eu tenho uma wallet e ela vai conversar com a blockchain da Terra. Beleza. Eu posso criar uma nova wallet, né? Se eu quiser importar uma wallet já existente, caso vocês tenham, né? Fica à vontade. Mas eu não tenho uma wallet na Terra. Então, eu vou criar uma nova. Aqui, ó. New Wallet. Vou clicar aqui. E vamos lá. Vamos lá. Porque aí o padrão aqui, vocês sabem como é que é. O que você vai precisar fazer? Criar um nome para a sua wallet. Você precisa colocar uma senha. Você precisa confirmar a senha. E aqui embaixo, ele vai mostrar para você a sua frase de segurança. Beleza? Você pode clicar aqui no botão copiar e copiar para algum lugar e ter salvo. Ou você pode anotar num papel. Cara, você pode fazer o que você quiser. Mas, lembre-se. Você precisa ter essas frases salvas. Beleza? Se você perder essa frase, já era. Tranquilo? Beleza. Eu vou clicar aqui. E aí, para confirmar que eu salvei a minha frase de segurança, ele está pedindo aqui para mim a quinta palavra e a oitava palavra. Então, eu vou procurar lá quais são elas. Clicar e submeter. Beleza. Foi. Está aqui. Minha wallet foi gerada com sucesso. O nome dela aqui, bom investidor. E o endereço dela aqui embaixo. Show de bola. Vou conectar. Beleza, pessoal? Então, olha só. Apareceu aqui para a gente, Luna e o ST, que são as moedas padrões. Mas vocês já sabem. Eu já mostrei em outros vídeos como que adiciono os tokens aqui, caso você queira adicionar outros tokens. Beleza? Eu quero enviar uma outra moeda para cá. Preciso adicionar o token aqui para o wallet mostrar para mim que esse token está aqui. Beleza? Mas no próximo vídeo eu vou mandar dinheiro para essa wallet. Beleza? Vou mandar o dinheirinho para cá e vou fazer todo o processo. O vídeo de hoje foi esse tutorial sobre como criar sua wallet na Terra Station. Beleza? Padrão. Esse foi o vídeo 1. Vai ter o vídeo 2, onde eu vou fazer toda a transação do dinheiro do meu banco para minha DEX, comprando a moeda, mandando a moeda para cá, mostrar detalhadamente como que faz. Beleza? Galera aí, quem tiver dúvidas, pode comentar aqui no vídeo. Pode mandar aqui que eu vou te responder. Caso for algo mais específico, pode me chamar lá no Instagram. E quem não me segue ainda, corre lá, arroba bom.investidor. Segue lá, manda sua dúvida. Comenta, manda sugestão de vídeo. O que você quiser pode ficar à vontade, que é uma comunidade do Bom Investidor. Beleza? Lembrando que tem um grupo no Telegram e eu vou começar a postar os conteúdos lá no Telegram. Beleza? Notícias que forem relevantes ou arquivos que eu precisar mandar. Vou mandar tudo para lá. Eu não estou usando mais o Google, a não ser a planilha do Bom Investidor, aquela antiga que o link continua nos vídeos passados. Não dá para mudar. Aquela continua. Mas todos os materiais que eu for mandar vai ser direto no Telegram do Bom Investidor. Beleza? O link está aqui embaixo. Tem todos os meus links ali. Link de corretora, link de DEX, link de vídeo. Todos os links estão ali. Beleza? É só acessar o link aqui debaixo e conferir. Beleza? Então, galerinha, valeu. Até a próxima e tchau. Obrigado.